E vamos embora pra Copa, chegamos, chegamos na Copa, vamos embora pros Estados Unidos. Vamos, deixa a gente falar, sabe por quê? Você é o dono do negócio, deixa passar uma hora, uma hora e meia. A garotada tem que saber o que foi essa seleção, e você participou, vamos embora. Brincadeira. Aí chega lá, não, não, porque foi uma seleção que tem gente que critica até hoje. Não tem problema. O parreiro grande técnico, tinha zagalo do lado dele, gente, o que é isso? Meu Deus. E chega, vamos embora. Primeiro jogo com a Rússia, como é que foi, Bebeto? Você e Romário ali na frente? Primeiro jogo é sempre muito difícil, porque a gente fica naquela ansiedade de começar bem, de ganhar logo pra primeira partida. E a gente ficou, o primeiro gol saiu do escanteio, né, que eu bati, Romário de biquinho ali fez o gol. Mas foi um jogo difícil, jogo duro. Quanto foi o jogo? 3 a 0. 2? Não, foi 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. O Taí de pênalti e Romário. É, Romário. É porque Romário faz o gol no jogo seguinte, aquele empate com a bola, que eu digo na nação. Segura, segura, que eu quero ver. Não, ali foi contra Camarão. Segura, baixinho, que eu quero ver. Foi contra Camarão, isso que ele fez. Isso. É o segundo jogo, isso que ele tá falando. Aí vem o segundo jogo, diferente. Aí não, aí é mais tranquilo. Aí a gente mais... O que eu quero saber é isso. Como é que foi crescendo na cabeça? Porque o Zagallo tinha aquela coisa. Faltam seis. É isso aí. Faltam cinco, faltam quatro. Perfeito. E ele ia desse jeito. Entrava no ônibus. Mas vocês viram o jogo a jogo? Jogo a jogo, né? Dava pra imaginar. Vamos ganhar essa porra. Não, a gente, a vontade da gente era todo mundo focado mesmo. A gente conseguiu botar o Romário pra treinar todos os dias, pô. O Romário não faltou um treinamento. Não treinam, todos. Todos os treinam, ele participou. Ele viu que aquela era a Copa dele, né? É, todo mundo, cara. Ele foi, ele foi. Era a oportunidade da gente. Então, eu vou fazer uma pergunta a você. Tu acha que se não tem rival de Ronaldo, o Brasil era campeão? Tu acha que se não tem Bebete? Eu falo sempre pra gente, poderia ser campeão. Agora, fica mais fácil com esses caras no momento que eles estavam. Esses caras estavam voando. Eu joguei com dois gênios do futebol, falo sempre. Bebete e Romário. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem duplas de ataques históricas até na seleção, mas Bebete e Romário, eles se completavam. Vocês absolutamente... E parece que tinha uma imagem que vocês não se davam. Agora dá discutindo agora, recentemente. Mas deixa pra lá. Mas eu vou ajeitar isso. Deu um jeito. Eu e você, a gente precisa conversar, a gente vai ajeitar isso. Deu um jeito. Eu acho que a história da gente é tão linda... Mas eu quero saber... Aquela hora que a câmera te pega dizendo... Eu te amo, você falou no papai Romário. Aquilo era uma coisa de explosão sincera. Sincera. Era, né? É uma família. Tinha a família escolar. A gente se ama até hoje. A gente tinha a família Zaghali Parreira aí. A gente se ama mesmo. É verdade. A gente se ama. O orgulho que você tem... De coração mesmo. O orgulho que você tem das Copas, Galvão, que você faz, é o orgulho que a gente tem das Copas jogadas e que ganhou. Você lembra onde é que foi o El Tchelmo? Contra os Estados Unidos. Pra mim, ali eu tive a certeza que a gente... Aí eu queria chegar nesse jogo. Aí veio o segundo, aí veio com a Suécia. Vai lá pra... Sai, vai pra Detroit. Que ele está de coberto, né? Que ele está de coberto, coisa esquisita, né? E o campo? Duro. Meu Deus, todo mundo saiu com o doutor no gelo. Um a um, né? E o jogo foi um a um. Empate. Que ninguém esperava. Mas também ninguém esperava que a Suécia fosse recontar o Brasil na semifinal e que fosse aquela dureza. Aquela dureza. E o cruzamento de Jorginho e Romário fazendo de cabeça que não era o normal. Mas tem esse jogo. Aí passa. Aí vai pra oitava de final, né? Oitava de final, porque quarta de final foi o Holanda. Foi o Holanda. Aí vai pras oitavas de final. Brasil e Estados Unidos. Uma diferença gigantesca dos dois times. Era a data de aniversário dos Estados Unidos. Da independência norte-americana. Da independência. Quatro de julho. Quatro de julho. Leonardo expulso. O estádio grande, lotado. Um calor insuportável. Um calor insuportável. Os jogos eram meio-dia, por causa de horário, pra passar pra aqui e pra lá. Eu quase desmaiei várias vezes, falando sério. Imagina. É a Copa mais quente, tá acabando todos os tempos. E vem aquele jogo. E aí o gol não sai, o gol não sai. E Leonardo expulso. Imagina Leonardo, o cavaleiro que é Leonardo. Leonardo, aquela cotovelada. Eu queria fazer aqui. Não. Eu me lembro da festa depois. Não, não, não. Eu me meti na festa dos outros. O Ingo me levou na festa. Era a festa da Brama, que era patrocinador. E eu fui pro palco, fui chamado num por um, você lembra? E o Leonardo não queria vir, todo com vergonha. Tímido, né? Mas aí tem aquela expulsão, tem tudo aquilo. E o gol não sai. A bola não entrava. A bola não entrava, aí Romário pega, vem. E eu digo, vai Romário, olha Bebeto, olha Bebeto. Aí a hora que vai pra você, eu digo, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto. E você fez. Aí que você fez aquele negócio. Aí eu tive a certeza que a gente ia ser tetracampeão do mundo. Foi ali? Terminou o primeiro tempo, Galvão. Eu entro no vestiário. Já procurando o Leonardo, né? O Léo é um amigo querido. Um irmão que a vida me deu também. Um amigo querido, uma cabeça ótima. Total. Ele tava debaixo do chuveiro, sentado com a mesma roupa. Falei com ele. Ele tava arrasado. Chorando muito. Ele falou, não jogo mais, né? Meu Deus do céu. Minha carreira acabou aqui. Eu disse, fui até ele e disse, olha, meu irmão, fique tranquilo. Eu vou fazer o gol da vitória e a gente vai ganhar essa partida. Olha só, isso eu não sabia. É. E a gente vai ganhar e eu vou fazer o gol da vitória. Fique tranquilo que a gente vai ganhar. E a categoria que ele tocou na bola tirando do goleirão. Galvão, deixa eu te falar. Tá flacantinho. A facilidade de fazer gol. Aqui pra nós, irmão. Eu sou zagueiro. Eu queria ser atacante e fazer gol. É bom demais. Deus dá farinha e tira o saco de novo. Ele não dá tudo a gente. Ele tira o saco, tira a barra. Uma hora é a farinha. Galvão, é muito bom fazer gol. Meu Deus, eu quero só defender. Agora, aquele gol, são gols. O de Romário, jogada dele, quanto a Holanda. Depois você vai falar. Esse gol dele é dificílimo. Você é um jogador, chuta lá em cima. Pra mim, foi o gol mais importante e mais difícil feito na Copa. Colocar onde ele colocou aquela bola? Só podia botar ali, Bebeto. Não tinha outro jeito pra atirar no goleirão. Só podia botar ali. E não foi uma porrada, não. Não, foi Bebeto, né? Eu fiz um evento com o Tommy Meola, né? Que era o goleiro. O goleiro Meola. E ele, pô, ali disse que eu esperava que eu fosse dar uma pancada forte. E quando eu... Pra quem não lembra, o Romário tocou, ele entrou pela direita, pelo lado direito da área e bateu lá no canto direito do goleiro, a bola cruzada, junto da trave. O Meola não sabia o que fazer. Com a chapa do pé. Com a chapa do pé. Outra coisa que eu falei pra ele, olha a inteligência desses dois caras. Porque, na realidade, jogo difícil, Romário vem de trás, dibrando os caras, toca nele. Ele ajeita o corpo, ele não bate de primeira, ele se ajeita. É só gênio. E não, e preocupado com o cara, com o último homem, né? Pra não entrar em impedimento, né? Ah, é verdade. Eu olhava pra Romário... O último, né? Aquele grandão, o grandalhão lá de cabelo ruivo. O Lalas, né? Lalas. Era o último, o Lalas. Que depois virou comentarista da televisão. Gente boa, viu? Gente boa, rapaz. Encontrei ele muito em Orlando. E gente muito boa, e faz bem o trabalho dele. E eles tiveram a oportunidade de fazer o gol na gente. É, mas a gente jogou melhor do que ele. Mas lógico, jogou melhor. Mas o gol, como de um gol, não saía, cara. Já pensou ter que ir pra pênalti, a pressão que ia ser. E outra coisa, e aí a gente, você mostra a força que eu digo, ganha o conjunto. Eu tenho um Galvão, mas eu tenho que ter uma turma por trás de Galvão. Isso aqui funciona porque você tem as tuas pessoas, teus amigos. Ao meu lado, fundamentalmente, quem tá por trás da câmera. Senão não existe. Se não existe. Cafu entrou de lateral esquerdo. O branco ficou chateado. Quando os tiros... Mas o branco não tava inteiro ainda, né? Eu sei. Não. Ele entra no jogo seguinte. Foi perfeito. Perfeito. Eu fui conversar com o Parreira. Mas Deus iluminou o Parreira também porque o branco entrou no jogo seguinte pra decidir o jogo. Exatamente. Mas é isso que eu digo. O Cafu entrou garoto. É. Coração. Então o Cafu é tudo isso. Eu conheço o Cafu porque eu já conheci o Cafu no São Paulo. Claro. Que ele era lateral e na final contra o Bragantino. Botaram ele de ponto esquerdo e ele jogou. Ele jogava de tudo. Ele começou jogando no meio campo. Perfeito. É um gênio esse cara. Eu sou fã do Cafu. Eu também. Entendeu? Então aí ele entra de lateral esquerdo. Aí a gente ganha.